Mar de Amor, um livro de Luís Rocho Nasceste-te numa manhã Numa manhã de Agosto Onde lavas o teu rosto No silêncio da tua alma Vi-me as asas de um anjo Porque tu assim chamas-te De levezinho, como chama Ardente, doce, cercante Por dentro das águas, me ama Metade do teu coração É luz, barco no horizonte Amor E a outra metade do teu coração Também é por amor Me dá a tua mão Sim, estendes-te a tua mão No meu cabelo, nos mares E ficas-te no porto do meu coração Em iguais patamares Bruma, límpida da tua alma Todo este dentro de mim sentir Não existe palavra, definição Na manhã, dos teus olhos lenta ao cair Sorriste por dentro e amaste Sem nada perguntar Boca do corpo, com todo o teu olhar E me disseste Fica E eu fiquei Te beijei Por fora E por dentro da tua alma Mar de Amor Um livro de Luís Rocha Mar de Amor Um livro de Luís Rocha Luís Rocha Luís Rocha Mar de Amor EL Vepal Paramente Luís Rocha Mar de Amor Mar de Amor Presente Presente Consélido Mar de Amor